Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária envolvendo o nosso CTN. Aqui é o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso de trazer todos os dias aqui no canal, pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo, para te ajudar na sua preparação. No tema de hoje, vídeo de hoje, que teremos, amigos e amigas, questão interessante sobre PTU. O FGV, a banca, se faz o Rio de Janeiro, o órgão, auditor fiscal da Receita Estadual, o cargo, o ano 2011. Carlos, proprietário de apartamento em zona urbana de grande município, furtou-se ao pagamento do PTU dos anos de 2008 e 2009. A Secretaria Municipal da Fazenda efetou o lançamento e notificou do crédito em aberto em 2010. Nesta situação fictícia, é correto afirmar que, mas uma questão positiva, precisamos encontrar a resposta correta, amigos e amigas. Letra diz, caso o apartamento de Carlos seja registrado como bem de família, a empenhorabilidade é oponível nos casos de execução fiscal. Assim, o fisco deve dirigir a execução a qualquer outro bem do patrimônio disponível de Carlos. Então, o que vai acontecer? Pela assertiva, o crédito tributário não vai poder ser cobrado. Será? Artigo 184, CTN. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas em qualquer ordem ou natureza do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou empenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, exceto as unicamente os bens e as rendas que a lei declare absolutamente empenhoráveis. Portanto, a letra A está incorreta. Não dá para você escapar, Carlos. Sinto muito. No momento da notificação oficial até a sentença final em sede de execução fiscal, Carlos pode alienar o apartamento em questão, uma vez que a fraude contra a fazenda somente se configura se a alienação ocorrer após o trânsito em julgado ou a sentença de execução. Será que é isso? Tem que esperar trânsito em julgado? Presume-se fraudulenta alienação ou oneração dos bens ou rendas ou por seu começo, por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Ou seja, desde o momento da inscrição em dívida ativa, já é presumível fraudulenta e alienação. Então, não tem que esperar trânsito em julgado de sentença de execução. Letra B está errada. Letra C. Na hipótese de Carlos vender seu apartamento antes do lançamento, o cliente adquirente de boa-fé jamais responderia perante o físico pelas eventuais dívidas do apartamento antes da sua aquisição. Mas um conceito importante. Aí vocês vão entender por que na hora de compra e venda de imóveis existe todas as certidões negativas. Por que? Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim, os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quanto quando o conce do título aprova de sua quitação. Então, se não houver a quitação do tributo pelo Carlos, o comprador do imóvel vai responder perante o físico sim. Então, a letra C está errada. A letra E diz que a notificação seria inócua, uma vez que haveria ocorrido a prescrição. Veja, nós estamos em 2010, no caso da questão, e são créditos de 2008 e 2009. Está muito fácil de ver que não houve prescrição de maneira alguma. Gabarita letra D de dado, que diz, Caso Carlos possuísse dívidas de natureza civil, ainda que constituídas antes da notificação do crédito em aberto, em virtude do não pagamento do IPTU, o crédito tributário, mesmo assim, teria preferência sobre aquelas. Mas, será que o crédito tributário tem preferência sobre as dívidas de natureza civil? O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a sua natureza ou o tempo da sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou de acidente do trabalho. Ou seja, confirma que o gabarito é a letra D. Crédito tributário é soberano, com exceção da legislação trabalhista. Beleza? Então, a letra D, nosso gabarito. Espero que você tenha acertado. Se você teve alguma dúvida, mande o seu comentário, que respondemos muito rápido. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer no canal, pelo menos uma questão de concurso, comentado em vídeo, todos os dias, para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!